Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Gabriel Gamer e hoje eu vou ensinar vocês a como colocar Cache no Point Blank Antes de ver o vídeo dê um pause e se inscreva no meu canal, vem aqui no meu canal, dê um curte e ele é novo Vamos lá, vocês entrem em sua conta, vem aqui, recargar CACOIN Eu vou ensinar duas formas, você vem e clica em recargar CACOIN Seleciono o país de vocês, Brasil, Next Se escolher aqui, boa compra, um desses, boleto, eu escolho boa compra Escolho vocês como um desses, dessas opções aqui, ó Aqui, boa compra Eu sempre compro nesse Broca Compra Vocês vão colocar aí, Next Aqui vocês vão escolher, boleto, um desses dois aqui O pedido é de 15 reais, eles cobram 1,50 a mais Aqui, boleto, vocês vão confirmar pedido e-mail de pagamento Vocês vão colocar o nome, CPF, e-mail e finalizar a compra Aí vocês vão lá e pagam Vou colocar direitinho aqui Finalizar a compra Lembrando que é o nome todo O nome todo, vocês vêm e finalizem, não tá dando pra mim Porque eu já coloquei, já tem um pedido pra mim que eu vou pagar E o segundo modo que eu vou ensinar a vocês é aquele modo mais antigo que é sem pagar Vocês vão aqui, novamente, recargar a Cacoin Cache grátis Vocês vão escolher um desses aqui, ó Qualquer um desses Qualquer um desses, vocês vão clicar Vão clicar numa oferta Vão fazer o que tá pedindo na oferta Numa oferta e vão finalizar É só isso aí, não esqueçam de passar no meu canal e dê um joinha Valeu